E aí galera do canal, como é que vocês estão aí? Domingão, dia 27 de outubro já, né? Tá acabando lá, hein? De 2019. Nós estamos aqui em Itanhaém, né? Itanhaém, viu? Itanhaém, bairro Sarói. Temos aqui, ó, sangue bom, o Lucas, do canal, gente finíssima. Estão me conhecendo agora, né, então? Prazer, uma satisfação total de conhecermos. E ele é protético, e ele tá aí, ó, Deus tocou no coração dele pra chegar com um sorriso de marfim com o Claudinho. E o Claudinho dando sonho, tanto fala de sorriso de marfim pra poder dar um sorriso melhor pra vocês aí. Estão aqui, ó, filma ali, ó, o pai dele também, ó. O pai do Lucas já tá ali, ó, mó trampo. É ele que vai dar atenção total pro Claudinho. Estão fazendo os dentes dele já. Já tava vendo, ó, lá, já tá com ele. Maravilha, mano. Pegou uma praia agora? É. Ô, Lucas, fala aí pra gente aí. O que que você tá doando aí pro Claudinho? O que que você sentiu dele? O que que você achou dele? A gente vê os vídeos, né, a pessoa... Você vê que é uma pessoa de bem, né, que... Tem mais dificuldade, passa por muita coisa aí. Mas tem um coração. Esse sorriso aí tem que... Tem que sair, né? É. Eu fiquei sabendo que tinha duas erringas. Eu ia dizer que uma que ia pra janta, outra almoço, tava brigando por causa dele. Tão brigando por causa dele, com ele, com os dentes do lado. Imagina agora, cara. Aí então... Agora as mulheres vão querer cair pra dentro do barraco. Agora quando o corrente vai vir a mais nova, aí a volta vai ficar mais de ciúmes. Vai, vai, vai. Vai dar uma guerra. Que da hora, mano. Cara, obrigado, meu. Deus te abençoe e multiplica aí na vida de vocês mil vezes mais, cara. Com certeza isso aí o velhinho vai ficar muito feliz. Vai poder sorrir com mais, né, Claudinho? Mais vibração aí, mano. Mas é, muito se falhar. A gente tem que fazer isso. O antes e o depois, né? O programa lá, não é? O antes e o depois, mano. Que da hora, mano. Ainda vamos deixar você aqui, Claudinho, né? Vamos ali pra pousadinha ali. Tô com a minha família também. Mas mais tarde eu venho buscar você aí pra nós dar um rolê na praia. Fazer umas filmagens do Claudinho lá na praia. Tirando a Orucubaca lá. Dá uns mergulhos. Dá uns mergulhos. O Claudinho falou que vai entrar só até a canela. Só que ele não sabe nadar. Claudinho, você não sabe nadar, não, mano? Tem o Salva Vida lá. Os caras são... Tem o Salva Vida, né? Tem o Salva Vida. Ixi, mano. Faz isso não que o bicho fica bravo, hein, mano? Desculpa pra... É isso aí, galera. Depois a gente faz mais umas filmagens na praia lá. Grande abraço pra vocês aí. Tá com medo? Vem, pai, vem. Olha o meio, caiu. Vai lá, velho. Aê. Agora saiu tudo a zica, mano. Agora é salgado, né, velho? Pra é xixi o bagulho, mano. Ah, caiu de novo. Dá hora, hein, velho. Aê, mano. Maisão maravilhoso. Olha o meu pinhadão aí, gente, pô. Vai pro canal. Não tá devendo na justiça, não, né? Bora, velho. Chega pra cá, pô. Pode chegar, mano. A onda não leva, não. Aí, bosta, não afunda. Vem, bora, mano. A outra onda agora nem voa, mano. Da hora, mano. Tá gostando, velho? Tá gostando? Da hora, né, mano? Como que é? Vamos ver, vamos ver? Dá um sorriso aí, Claudinho. Sorriso de marfim. Ele tá tirando eu. Olha lá, Claudinho. Sorriso de marfim. Apaginado, dá o meu sorriso de marfim pra vocês aí. Elane, Sane. Ah, agora vai aparecer uma pá de candidata pro Claudinho. Aí, agradecemos mesmo de coração aí, ó. O senhor aí. Não te agradecer nada, não. Claro que precisa de coração aí. A gente agradece, porque não é todo mundo que faz uma boa ação assim, não, cara. E, ó, isso é só ver. Ó o Lucas aí, ó. O Lucas que chegou lindo. Ele com o pai dele. Aqui em Itanhaém, aqui, ó. Já deu mais um up no veinho, cara. Olha aqui. Filma aí. Filma aí. Meu amigo, acho que meu novo amigo. Mais um filho arrumou agora. Agora dá pra dar risada, né? Da hora, mano. O que te falou? A família aí, ó. A família abençoada por Deus. Chegou a gente tá a gente aí, ó. Olha o sorriso, irmão. Filma aí. Olha o pai dele. O povo, muito obrigado pela família maravilhosa. Que salve vocês todos. Isso é maravilhoso saber que tem gente no mundo ainda que tem um coração bom, que independente de quem erra ou quem acerta, tá aí pra ajudar ao invés de só criticar, querer afundar pra baixo, né, meu? Verdade. Ajudar ninguém quer, né? Mas meter o pau todo mundo quer. Mas glória a Deus aí que tem gente aí boa, de coração bom aí, que independente de qualquer coisa, acredita no ser humano, entendeu? Então, Lucas, obrigado mesmo, de coração, te agradeço, que Deus multiplique aí na vida de vocês cada dia a mais, cara. Lucão, abençoe mesmo, cara. Agradecido, foi um grande prazer te conhecer aí. Vai dar uma lixadinha com lixinha de que, lixinha de unha mesmo? Vamos finalizar aqui, deixa eu finalizar aqui. Dá as instruções aí, Cláudio. Fala aí. Se for comer pão... Se você comer um pão e quebrar, você não põe o super bolo, ele leva no protégio, mas vinha pra colar. Isso. Se você tiver, ele for que você tiver, e for que mastiga uma carne... Claudinho, mas caramba, olha o sorrisão de Marfim, hein? Enfim, o sorriso de Marfim, mano. Da hora. Qualquer coisa que der, me liga, me passa um zato, alguma coisa, já entende. Legal, legal, mano. E pra finalizar, né, Claudinho? Sorvetão, sorrisão de Martim novo. Dá um sorriso aí, Claudinho. Aí sim, meu. Meu sorvetão, da hora. Não, Maria. Bó trânsito pra voltar. Vai ser difícil. Tchau. 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 Tchau.